Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está recebendo ligações somente no Telegram. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Telegram aqui no meu dispositivo. Logo em seguida venho até as configurações do meu perfil, abrindo o meu perfil aqui dentro do Telegram. Venho até privacidade e segurança. Dentro dessa função terá a opção de chamadas. Logo após isso vai aparecer três funções. Quem pode me ligar terá todos meus contatos e ninguém. Você ativa a opção de meus contatos. Logo após isso você vai vir até aqui em cima para estar confirmando. E a partir desse momento somente os seus contatos estarão podendo me ligar em chamadas dentro do Telegram. É uma configuração bem simples de você estar ativando e rápida. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal. E até a próxima família JTECFONE.